Opa! E aí galera, estamos aqui com um vídeo bem diferente do usual, como vocês podem ver eu estou com uma skin completamente diferente E resolvi dar uma inovada no canal galera, eu vou estar começando uma série aí e eu peço por favor que vocês deem a opinião de vocês Que é uma série que eu vou começar do zero aqui no servidor, eu não vou revelar meu nick também porque senão vai estragar muito a experiência A galera vai ficar me tratando como dono, então não é a mesma coisa que um player Então eu vou esconder completamente meu nick, tá? Eu vou jogar aqui do zero, como vocês podem ver, do zero mais ou menos que eu acabei criando uma casa Porque o primeiro vídeo que eu gravei bugou, eu tive que gravar de novo E temos um problema sério, porque está aparecendo a coordenada aqui e o pessoal vai querer vir para cá E vamos ver se o pessoal vem mesmo, talvez eu mude de lugar de casa, porque vou mudar, enfim, no final do vídeo eu vou mudar de lugar É mentira! Porque senão o pessoal vem e vai atrapalhar, e bom galera, qual vai ser o intuito desse vídeo? Eu vou estar querendo aqui mostrar para vocês como vocês podem iniciar no servidor, entendeu? Muita gente começa, não sabe por onde joga, o que que faz Então eu vou estar abordando todos os mods, tá? Porque acho que eu só não vou abordar um ou outro que eu não goste Não é questão de não goste, é que eu não tenho tanta afinidade até É bom, mas eu não conheço tanto, eu não estou com vontade no momento Quem sabe, vamos deixar a série correr E eu preciso que vocês dêem a opinião de vocês, tá galera? Se vocês aprovam ou não isso, tá? Porque é algo muito importante Então primeiramente, galera Como vocês podem ver, eu dei uma mineradinha aqui já Famosa minerada em óleo Peguei pouca coisa, mas bobeira é dessa aqui Minério bobo É... Também só minério bobo Eu estou começando mesmo agora Coloquei os itens aqui, as máquinas normais que vem no kit, tá? Deixei o painel solar E eu vou depois até pegar o kit de novo Mas galera, eu vou ligar o Gamma Bright Que é com G, para quem não sabe Já deixei algumas coisas plantadas aqui No começo, galera, eu acho que eu vou querer mexer um pouquinho com o Botânia E o mod do dinossauro, tá? Então eu vou explorar aqui um pouco, tá? Porque eu não olhei tanto o kit em volta Eu vou só ficar catando as plantas do Botânia Pô, essa não é do Botânia? Que loucura Tava crente que era Caraca Vou pegar essa... Que isso? Canola Tá, não sei bem o que serve Porco Vou deixar aqui Que depois eu vou Pegar eles pra mim Que essa planta aqui é boa Do Botânia Não tem planta do Botânia dentro do servidor Tá banida Caraca, mano Que loucura Que loucura Total, mano Total Não tem uma planta do Botânia aqui Isso aqui também não é do Botânia Caraca, tem alguma coisa ali Que que é aquilo, galera? Elemental de terra Eu acho que eu vou ruxar nele Que eu nem sabia Eu vou mexer um pouco Nas configurações do Mine, galera Porque assim Tá meio Meio travado Mas eu acho que eu vou Tipo, tirar a animação Né? Tipo, diminuir tudo E... Também, tipo assim Ao mesmo tempo Como eu vou tirar essas paradas Eu vou colocar a render Um pouco maior Porque assim É ruimzão de jogar Com a render baixa Tá ligado? Eu acho uma bosta isso E vamos ver se a gente Acha uma planta aqui Né? Porque tá difícil E aí, galera? Voltei aqui Primeiramente Queria pedir desculpas Pra vocês, tá? Eu achei que tava gravando Quando eu voltei de minerar E porra Não sei o que eu fiz Eu acho que eu parei Depois de gravar Quando eu voltei E aí, quando eu fui Parar o vídeo Eu vi que tava gravando Aí eu... Nossa Senhora Que não estava, né? Ah, tristeza do caramba Eu simplesmente, galera Vou simplificar o que eu fiz Expandi a casa Criei esse call generator O allows melter E agora eu tô ação nas coisas Porque eu vou Eu quero fazer item É... Energy Conduit Que aí eu vou ligar Meu call generator Das próximas máquinas Aí que eu vou fazer, tá? E eu vou fazer Máquina misturada mesmo Do thermal Eu gosto mais do thermal Tá? Eu não sei porquê Mas eu acho que é mais Old school E eu prefiro Tá? Pode me criticar aí Se quiser Não tem problema não E tem mais máquinas legais Do thermal Thermal é interessante Tem máquinas legais Steam Dynamo Magmatic Dynamo Eu queria até fazer Aquele que gera Acho que é o de lava, né? O Magmatic É isso aqui mesmo Magmatic Que é o que Gera energia Através da lava, mano É muito maneiro Que aí você pode Pegar a lava Colocar aqui Encher num tanque Pô, é muito legal, galera É muito legal E eu vou Vou ficar mexendo nele Também um pouco Vou mexer agora No Enderior Tudo que a gente precisa, tá? É... Tá precisando também Fazer uma bateria De leadstone, né? Que é a bateria Mais simples Só que Precisa de bastante coisa Na verdade é vidro, né? Bloco de redstone E lead Acho que eu consigo fazer Vamos ver Ó Redstone Redstone Lead E vidro E vidro Acho que O que eu não tenho é areia Tá, vou pegar ele rapidinho Peraí Vamos lá Catar ali da beira do rio Areia Vamos lá pegar só algumas Só pra não destruir muito Terreno em volta da nossa casa, né, galera? Temos que preservar Preservar é muito importante Fica a dica aí Pros mais novos, tá? Pronto Peguei areia E agora aqui 14 14 tá bom Vou colocar lá pra assar já Assar areia é complicado, né? Mas deu pra Deu pra entender Acredito eu Tira Vai areia Botar aqui assim Que vai mais rápido Já sei o urânio, né? Vou botar o urânio aqui de volta A gente vai usar ele futuramente Pra fazer um reator nuclear Do industrial craft, tá? Enfim Continuando aqui, galera Tá aqui nossa areia fazendo Vamos ver o que mais falta fazer Pra adicionar, né? Daqui da nossa Leadstone Energy Cell Copper E redstone conduit Hum, Electrum me quebrou, tá? Quebrou no meio, Electrum Não tenho isso nem ferrando Será que outra bateria é mais fácil, cara? Não é possível Que a bateria do Enderio Seja tão chata assim, mano Pô O que é isso aqui? Bloco de redstone Capacitor Pô, vou fazer essa aqui, galera Não é possível Muito mais fácil Olha aqui Precisa de bastante cobre E pó de ouro Vamos lá Vou pegar aqui Tô com um bloco de ouro Que aqui perto tinha uma daquelas Jungles De jungle, não Dungeon de jungle, né? E tinha esses blocos lá dentro Aí me ajudou muito Vou pegar aqui o cobre também E vou começar a fazer Vamos lá Era assim Redstone nas pontas E dentro o copper Pronto, aí precisa fazer um monte desses, né? Como a gente pode ver São quatro Então já vou logo fazer isso aqui Se quiser vai precisar de dois Pronto Vamos lá É... Redstone Um, dois, três, quatro Três E três aqui Um, dois, três Eita, faltou Pronto Fechamos quatro Agora falta Um bloco de redstone E ferro Vamos lá Bloco de redstone Tá aqui E ferro Tá aqui no baú Vamos lá Ferro Bloquinho de redstone Saindo E ferro Vamos colocar o craft aqui Pra gente não errar Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma Aí, ó Fizemos o capacitor Que a gente já Eu quero fazer de um jeito Que, por exemplo Eu tenho geradores aqui Separados A, é... Bateria E as máquinas Pra que eu possa controlar Entendeu? Que fica bem melhor Eu vou colocar ele aqui em cima Por enquanto Só pra ele ir enchendo O ruim que vai comer A energia toda, ó Acabou E ele vai me atrapalhar Porque não vai encher aqui, né? Nossa Olha a bosta que aconteceu, cara Fez o vidro Caraca Tá de sacanagem, cara Deve ter colocado na fornalha Normal mesmo Quebrei a carma Agora eu vou fazer o cabozinho De energia básico Do Enderio Que é bom Conduit Bean Precisa de Gravel E Areia E Clay Tá E qual que é o outro Que precisa, galera? Precisa desse Conductive Iron Que é só colocar Ferro e Redstone Aqui dentro Ferro e Redstone Vou botar aqui Calma aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pronto Foi, galera Tá fazendo aqui Toda essas minérios Que eu tô levando comigo Não tem sentido Eu ficar levando essa Quantidade absurda De minério E eu tenho que colocar Alguns pra assar ainda, né? Tem isso É... Colocar outro Pai na solar aqui Será que dá? Acho que dá Só pra dar uma moralzinha Pronto Ruim que tá Eu tirei a chuva, galera Mas acho que tá chovendo Tá chovendo, sim Eu desabilitei pra não encher o saco Aquele barulho Blá, 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 blá Da chuva É horrível Preciso de um pouquinho De... O que disso? Vamos lá Um pouquinho só que precisa Mas não Vou pegar bastante Que eu vou precisar Fazer muita coisa O que mais precisa é gravel Uita, tem algum bicho Ah, não, mano Olha o mini-monster Olha o mini-monster Olha o mini-monster Mini-osmin É... Bora Dois Três Quatro Pronto Veio bastante Tô com dezesseis Agora era bom A gente encontrar gravel, cara Mas gravel Não é possível Que eu não tenha em casa Meu Deus Agora que eu reparei Eu deixei o chat ligado Vou desabilitar, galera Porque senão Atrapalha muito E além disso Vocês vão descobrir Meu nick Assim Fica mais fácil, né Vamos voltar, galera Pô, não é possível Que eu não tenha dado agora Vamos lá, vamos lá Vamos ver se esse painel solar Tá funcionando agora Aí Tá gerando energia O problema é que eu não tenho Uma bateria, né Vou deixar aqui fazendo 20, pessoal Não posso Olha como é que a energia cai Essa máquina faz muito barulho, mano Tá doido Energia que só tá caindo Vou tirar aqui Senão vai comer meu carvão todo Tá com uma energia absurda aqui Tá, tá com dois já Vou precisar fazer aquele Binge, né Só o Binge agora Cadê? Eita Cliquei no entendo errado Energia de conduite Conduite, Binge Gravel Diz que eu tenho Gravel Diz que eu tenho Gravel Porque eu não tenho Pego Gravel Na minha vida inteira Ah, não peguei, cara Não acredito, mano É, galera Todo castigo de corno é pouco Já diria alguém corno Agora eu vou comprar mais uma água toda Bem, então Tô grifando meu terreno todo Que era o que eu não queria fazer, né Pronto Vambora Peguei tudo que preciso Tenho quantos aqui? Trinta Tá, dá pra ser feliz Depois eu ajeito esse bagulho feio que eu fiz aqui É na correria pra gente fechar esse item conduite, galera Não é possível Vamos lá É... Cadê aqui o craft dessa parada? Aqui, aqui Toma Vamos lá Aqui Divide aqui Areia Areia que vai limitar, né Quantos que eu vou fazer É, foi a areia Mas também não tinha muito gravel sobrando Dá pra fazer mais um Agora tem o trinta e dois desse Eu tenho que colocar em que fornalha, né Espero que seja normal Pode ser normal Show Vamos colocá-la aqui mesmo Porque aqui eu vou usar pra derreter Quer dizer, derreter não Nossa, demora muito isso, cara Só tem quatro até agora, mano Deve ser porque a energia tá uma bosta Não tem como configurar, não Pra cozinhar mais rápido A gente descobre no futuro Aqui, quatro já Precisa de mais uma E eu vou conseguir ligar já Botar a fiarada toda aqui Eu vou começar a fazer minhas máquinas Já bem topzinhas, mano Pra ficar Começar a ficar blindão Porque, por exemplo A Farm Station vale a pena fazer no futuro A Seg Mil Eu vou precisar dela Tem algumas máquinas que são importantes mesmo Pra evolução no modpack É... Eu também no futuro vou querer fazer umas armadurazinhas, tá E assim É... Eu não vou mexer só no... Na energia tipo RF, não Vou mexer na energia do Industrial Craft também Que é a EU, né Que assim Ela é meio... Não é tão boa assim É bem chato mexer no... No Industrial Craft no início É muito chato, pra ser sincero Mas é isso aí Com o tempo a gente vai... Avançando e se superando, né Pronto aqui Conduit Binder Bota aqui Passa pra cá Tô fazendo besteira Pô, já veio 8 Top, então Dá pra colocar aqui Aqui, aqui É... Só falta mais um pouquinho de Conductive Iron Mas não precisa no momento, né Tem isso É... Vamos lá Vou botar aqui Não tem como configurar, não Não Eu queria tirar Que ela não passasse energia pro lado Mas agora Vou ter que tá alimentando aqui Porque é... Acho que passa energia muito mais rápido assim Do que direto, né Pronto Fechei a mais 3 Dá pra fazer o último aqui Ó 3 Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Pronto, galera Tô com bastante cabo até Depois eu vou fazer mais Mas pelo menos aqui Os cabos de energia estão aqui E eu vou colocar as máquinas aqui em cima E aqui embaixo, tá E ainda tem que resolver O que que eu vou... Como é que eu vou avançar no Industrial Craft, né Porque como vocês podem ver, ó Até eu abri o menu de Quest É bem grande Tem muita coisa Tem... Várias paradas Então, assim Eu tô pensando Avançar direto pra parte de energia E eu... Minha internet caiu Muito top, galera É... Então eu vou aproveitar que a internet caiu E terminar o vídeo por aqui, tá Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Curte, comenta aí Valeu, abraço